Mas afinal, você quer saber quando vai receber o seu saque emergencial do FGTS? Vem comigo neste vídeo para entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Você que tem direito a receber o saque emergencial do FGTS, que tem conta ativa ou conta inativa superiores a mil reais, você poderá receber até mil reais. Se você tem um saldo inferior, você vai poder sacar até o limite do saldo, seja em contas ativas e contas inativas. Lembrando, conta ativa é aquela em que você recebe o depósito todo mês da empresa onde você trabalha. Conta inativa são daqueles empregos anteriores, onde você trabalhou, pediu demissão ou até mesmo foi demitido sem justa causa. E agora nós temos o calendário oficial, que começa no dia 20 de abril para os nascidos no mês de janeiro. Lembrando que este pagamento, muito embora tenha este calendário, se você não receber nessas datas, você poderá receber até o dia 15 de dezembro de 2022. Agora comenta aqui, o que você achou deste calendário? Ele foi melhor do que os outros que você já havia recebido? Qual é a sua opinião? O governo deveria ter liberado um salário mínimo? Limitou a mil reais? Será que não foi o equívoco do governo? Não poderia fazer a diferença para você? Comenta aqui para a gente entender como você está pensando. Aproveita também para comentar a sua dúvida, deixar a sua dúvida aqui embaixo para a gente poder criar mais conteúdos. E eu vou perguntar, este conteúdo, ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.